A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca te vou me deixar sozinho Tu sabes bem que este cara Vai andar sempre no teu compasso Sabes que ser bom tem de uma cara E para ti eu nunca serei falso Então eu te aconselho Coração podes alargar Porque hoje eu te ajoelho Para te poder levantar E eu digo Se tiver sorte Eu tenho sorte A vida é mesmo assim Se devia buscar a morte Quem que ela me venha buscar a mim E sabes que eu fico aqui Eu fico a me comer Se te disserem que farei mal de ti Neste dia Vou dar a moer Faço sempre o que eu consigo Aqui nesta ocasião Isto é que é ser um amigo Que eu guardo no coração Falta sempre um altivez Falta sempre um altivez Falta cada passo seguro Vivo um dia de cada vez Para construir um bom veterano É isto mesmo o que eu faço Ando sempre de cabeça em vida Cada dia é um passo Que toda amiga está da vida Vaz-te do quanto mereças Não queiras sair dos homens fatais Mas amigo, nunca te esqueças Da educação que me deram teus pais Tudo dá aqui o seu jeito E agora eu vou falar Em primeiro está o respeito Eu vou-vos sempre de respeitar Agora falaste direito Que testes a certa passada Contador que não tem respeito Não é contador, não é nada Todos têm o seu valor Todos têm o seu agrado Mas já tanto se cantando Que não respeita quem está ao seu lado E quem tem cristal levantado E pensa que ele é um campeão Sete dias Sete dias Dá-me uma topada Fica a desmaiar Do outro chão Aquele que não tem o seu agrado Aquele que com o mal da prima Cada um dá o que sabe Cada um dá o que dá Qualquer um neste porto cabe Na vida ali Vem que sabe tudo Aquele que diz que tudo sabe Sabe a ponta Que nunca mudou Cada um dá o que dá Mas todos podem ir além Mas a qual pode ser desejado Mas aquele que dá o que tem A matéria não é obrigado Amigo é não ser dos papis É dar bolsas da nossa parceira Amigo é Puxa riques A dançar a casa da ribeira Amigo é tu que seres Amigo é tu que seres E a ninguém dar castigo Amigo é dos saberes Que este claro é teu amigo Amigo é estar à nossa beira Deve ter gesto, ferrado e fiel Amigo é cantar desta maneira Não conseguindo ser cruel Amigo é esta linda terceira Avançar a linda que me sobe e é Amigo é teres a humildade Desde o dia em que te conheci Amigo não é ter maldade Como outros que eu já vi Amigo não é mostrar para a cidade Como um mentor que anda ao cair Amigo é teres a humildade 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 Eu digo-se, eu digo-lhe, a ver o tudo bem, sou o tudo bem. Amigo és ter sinceridade, Oh Samuel, eu dou-me o clara. Amigo não é só ter qualidade, Ser amigo é coisa clara, Amigo é dizer a verdade, Oh, eu dou-me cara a cara. Amigo não é costas, Gostas ou não gostas, É estar do nosso lado, Amigo não é fazer apostas, Porque neste assunto, Eu dou-me cal, Não é dar uma pancadinha nas costas, Como se fosse um ponto de pé no rabo. Amigo é ter alma verdadeira, Amigo não é sequer, Amigo é ter alma hospitadeira, E ser dulce, Como o homem, Amigo é pedir à caça da Ribeira, Muitas palmas para o Senhor. Amigo não é. Amigo é ter alma, Amigo é idade, Muitas palmas para o Senhor, Amigo é ter alma escrita, Logo eu tentei bater ao Senhor, E ser um homem, Amigo é perda, Quem adora-lum E peço-a-te todas as palmas Da violete Pedir este povo Que pro Tiago Te deu palmas Deu palmas No instantinho De uma forma Visão e urteira Deram palmas Com carinho Como no saudade O povo da terceira Por isso Se deram mais Com carinho Nesta casa Deu palmas Cada palma Tem seu valor Aqui nesta ocasião É pra senhora Ó pra senhor É pra todos Que recebem Em pau Cada palma É uma fonte Que eu planto no meu Estas palmas Estas palmas Vão ser cruzes Estas palmas Vão ser cruzes Que vão ser cruzes Que vão ser cruzes Que vão ser cruzes Para levar Que nada Que as cruzes Há que vigem Nossa Senhora Já deixi-nos a nossa meta Onde eu não consegui ser cruel Devemos o nome bem profeta O nome é honrado e fiel Muitas palmas para a poeta Reina de Zóvia E já chegámos ao fim Vamos parar o compasso Esta vida é mesmo assim E confusco formal no seu laço E se a moete te gosteis de mim Dá-me agora um abraço Chegámos agora ao fim Foi assim desta maneira A cantoria foi assim Com o cheio da flor da laranjeira Adeus, luz do meu jardim Adeus, causa da vida Aplausos